Olá pessoal da Laop, tudo bem? Eu sou Gabriela Araújo, cirurgia dentista, fiz residência multiprofissional em atenção ao câncer e agora eu tô fazendo mestrado em morfologia das estruturas faciais pela faculdade de medicina aqui de Ribeirão Preto da USP. A residência eu também fiz aqui no hospital da faculdade e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o período da residência. Por que que eu escolhi fazer essa residência? Eu já na graduação trabalhava com um trabalho de iniciação científica em câncer de boca e também fazia alguns trabalhos com uso do laser que a gente faz muito aqui durante o período da residência. Então eu já sabia que eu queria fazer residência como eu já tinha trabalhado em hospital, eu já sabia que eu queria voltar para esse ambiente e isso foi algo que me levou a escolher esse programa que foi apresentado para mim por uma amiga e quando eu fui ler e pesquisar mais sobre o programa eu me encantei. A residência ela tem duração de dois anos e a gente recebe durante esse período uma bolsa que vem do Ministério da Saúde. Como que funciona o processo seletivo? Na primeira fase a gente faz uma prova objetiva e na segunda fase tem a arguição de currículo e uma entrevista. Então uma dica que eu posso dar para quem quer seguir essa carreira é fazer atividades durante a graduação que contem pontos para a hora da arguição do currículo. Os programas de residência na maioria eles têm essa fase de análise de currículo. Então tudo que você fizer você tem que, assim, se você já tem em mente o programa de residência que você quer fazer, procure fazer atividades que são relacionadas a esse programa para você poder somar ponto na hora de fazer a arguição. Uma das maiores dificuldades, eu acho, é a carga horária que a gente faz 60 horas semanais, mas o que a gente aprende, assim, durante esse período não tem comparação, é porque é um treinamento em serviço, então a gente ganha muita técnica e aqui no hospital o fato da gente lidar não só com pacientes oncológicos, mas com pacientes com os diversos tipos de comprometimentos sistêmicos, deixa a gente muito mais preparados para encarar o mercado de trabalho depois, a hora que a gente vai começar a carreira, assim, profissional. Então o que a gente aprende lá é sensacional, assim, não tem como mensurar, porque é totalmente diferente do que a gente consegue vivenciar na clínica. Os procedimentos, assim, são os procedimentos corriqueiros, só que a gente costuma ter um olhar mais apurado sobre os diversos tipos de comprometimento, assim, às vezes um paciente que é anticoagulado e... Para quem gosta de pediatria, lá no programa de residência, a gente atua nos estágios com pediatria, tem os pacientes pediátricos oncológicos e não oncológicos, às vezes com problemas neurológicos, que necessitam de intervenção dentro de centro cirúrgico, porque não tem manejo em ambulatório. É um programa muito legal, assim, eu não tenho como falar, assim, tão pouco tempo do tanto que a gente aprende lá, assim, é muito legal e eu desejo sorte para quem quiser prestar, vale a pena. O programa tem as suas particularidades, assim, porque é totalmente diferente do que a gente vê na graduação. Tchau, tchau, tchau.